Oi gente linda, tudo bem com vocês meus amores? Como é que vocês estão? Vocês estão, beleza? Brasil para tudo segura sua audiência mais uma vez aqui na feirinha da madrugada para mostrar para vocês os melhores comerciantes e fabricantes. E como eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo, já vou pedir para você se inscrever, tá bom? Se inscreva, acione o sininho de notificação para que toda vez que eu postar um vídeo novo, o YouTube te entregar. Tem muita gente me deixando nos comentários, né? Que está com saudade dos meus vídeos, que faz tempo que não assiste, mas é porque não interage. O YouTube só entrega o conteúdo para as pessoas que interagem. Então você se inscrevendo, acionando o sininho de notificação, deixando um comentário é muito importante, tá bom pessoal? Então pessoal, comentar também e curtir o vídeo toda vez que eu postar um vídeo novo, o YouTube vai te entregar, tá bom? Deixa nos comentários de qual cidade você está falando que eu vou amar saber. E se você quiser ficar mais pertinho de mim, me siga nas minhas redes sociais, eu tenho dois no Instagram. O Instagram pessoal e o Instagram do Brás, onde eu posto novidades para vocês todos os dias. E também temos grupos de fornecedores, tá bom pessoal? Vou deixar o linkzinho no box de informações. Agora bora lá, porque tem muita coisa top para mostrar para vocês. Então bora lá começar com a saia, gente. Amiga, essa saia é do quê? Qual tecido que é? De suplex. Acompanha o cintinho, encapadinho, feito pelo mesmo tecido. E a alta saída é quanto? 45 reais. 45 reais. Tem numerações ou é tamanho único? PMG. PMG e GG. E olha só, gente. A variedade tem de onça, tem de poá. Ah, essas aqui são as blusinhas. Uau, ó. Aí tem de manguinha, tá? De tule e poá, que sai a quanto? Isso. 28 longa, 25 a de manguinha curta. E ó, tem bastante tampinhas para vocês, tá bom? Ó, cores, olha que linda essa rosa, azul marinho, tá? Ó, vou deixar para vocês os contatinhos dele. Qualquer dúvida é só chamar. Você dá aqui de qual horário a qual horário? Amanhã dá 5, 1 a 5. Dá 1 a 5, tá bom, pessoal? Gente, ó, banca infantil para vocês. Vocês me pedem muito. Olha só que gracinha. É tipo uma calça social. Amiga, tá quanto? R$18, tem numeração? R$4, R$6, R$8, R$10, tá? E essas são as cores? Vai chegar outras cores. Ah, vai chegar mais cores, tá, gente? Ó, tem detalhezinho de fivelinha, tá? E as blusinhas, tá quanto? Tá R$14. R$14, essa também tá R$14? R$18. E essa R$18, tá? E aí tem roxa, lilás. Os casacos, o TED é teu também? É, também. Tá quanto? R$45, tem bolsinho e tem capuzinho também. Essa aqui sai a quanto? R$15. E o chartinho? R$14. R$14, ó. Deixar para vocês o Instagram dela, tá bom? O WhatsApp, tudo certinho. Eles ficam aqui, ó, gente, em frente ao azulão, tá bom? É bem facinho de encontrar. Essa do lado é sua? Ai, que lindo! E os conjuntos, sai a quanto? R$40. R$40. De qual numeração? Do 4 ao 10. Do 4 ao 10. Olha esse aqui, gente, tem detalhezinho. Ah, vai chegar, gente. Ela tá contando pra mim que vai chegar vários modelinhos, tá bom? E nas cores pra vocês. Ó. Preto com onça, pink com onça, rosa. Gostei. Obrigada, viu, amiga? Gente, mais uma banca pra vocês de moda infantil. Olha só essas camisas. É tipo camisas sociais. Olha isso aqui, gente. Coisa mais linda. Tá quanto, amigo? R$20. R$20. E as numerações? Quais são as numerações? PMG e GG. E o chartinho tá quanto? R$12 no atacado. Ai, gente, eu amei. Olha isso. Muito bonitinho, ó. Os contatinhos dele, tá? Qualquer dúvida, é só chamar. Gente, mais uma banca top aqui pra vocês. Olha que lindo esses macacões. Uau. Ó. Com detalhe aqui. Ele não tem bojo, tá? Tem detalhezinho de cintinho. Olha que top. Bolsinho. Qual que é o tecido, amigo? É alfaiataria. Qual? Ah, alfaiataria. Esse aqui sai a quanto? R$60. R$60. Tem numerações? MG. MG. Aquele é um conjuntinho de lãzinha batida, certo? Sim. Que sai a quanto? R$70. R$70. E aqueles outros dois modelinhos? R$70. R$70 também, tá, gente? Olha só que top. E nas cores. Tem bastante cores ali pra vocês. Vou deixar pra vocês os contatinhos dele. Olha só. Show, né? Gente, ó. Mais uma banca aqui pra vocês. com peças lindíssimas. Agora tá super tendência, né? Os animal print, principalmente as zebrinhas. Vou perguntar o preço pra vocês. Amiga, tá saindo quanto esse modelinho aqui? R$30. Tem numeração ou tamanho único? R$30. Esse de zebra? R$25 no atacado. Esse de conjunto? R$40. E esse? Esse daqui tá R$50 no atacado. R$50, maravilha. Ai, que lindo. Esse aqui sai a quanto? Esse tá R$45. R$45. E esse? Tá R$40. R$40. Uau, ó. Vou mostrar de longe pra vocês verem. Tá? Eles ficam aqui, ó. Em frente à Issam. Tá? Vou deixar pra vocês os contatinhos. Qualquer dúvida, é só chamar. Ó, gente, acabei de encontrar uma seguidora linda, maravilhosa, mineirinha, igual eu, da onde mesmo... Brutal, Minas Gerais. Brutal. Rapaz, você me reconheceu fácil? Porque aqui no Instagram a gente viu o nosso espírito. Sai o ponto da realidade. Ó, pessoal, vocês tão me pedindo muito conjuntos, né? O inverno tá chegando e aqui em São Paulo tá bem frio, ó. Todo mundo agasalhado aqui. Vou mostrar pra vocês essa banca. Pega o cartãozinho, Camite tá me ajudando hoje, gente. Camite, pra quem não sabe, é minha filha. Hoje ela tá me ajudando. Ó, aí tem esses conjuntinhos de manguinha curta e também tem o gilãzinha batida. Vou perguntar o preço pra vocês. Ó, esse aqui é o cartãozinho deles, tá bom? Instagram, WhatsApp, endereço, qualquer dúvida, é só chamar. Tá bem lotado aqui, não sei se ele vai conseguir me dar atenção. Mas olha só os modelinhos que tem aqui, gente. Olha que top. Amigo, tá saindo quantos teus conjuntos? 60. 60 reais. 65. Ah, 65, esses 60 e os outros? 70. 70. 70. 60. O moletim é quanto? 90, 3 peças. 90 reais, 3 peças, tá, gente? Esse aqui, ó. Top. Gente, eu deixei o cartãozinho deles pra vocês, depois vocês chamam, tá bom? E peçam mais informações. Ai, aqui do outro lado tem plus. Vamos ver se a gente consegue aqui. Oi, amiga, bom dia, tudo bem? Tem cartãozinho? Olha, aqui tem até o GG. Qual que é o tecido? Malha crepe, né, ó. Aí tem branco, preto e cinza. Tem com essa outra variedade de cor. Tem de oncinha. E ele tá saindo a quanto? 50. 50 reais. Do P ao GG, ó. Uma fotinha aqui pra vocês na modelo. Gostei, ó. Contatinho dela. Qualquer dúvida, só chamar. Obrigada. Gente, dá só uma olhada nessa outra banca. Hoje eu tô gravando bastante infantil pra vocês, né? Então já deixa meu like aí. Ó, conjuntinho de metalacê. Do 4 ao 12. Apenas 40 reais, gente. Olha só que lindo. Detalhe de bolsinho. Bolsinho, botãozinho. Tá? E nas cores, Brasil. Cinza, verde, laranja, rosa. Ó, é uma cor mais linda do que a outra. Esse aqui é o contatinho dela. Ela disse que pra chamar, tá? Pra fazer pedidos ou pedir informações, não é pelo WhatsApp, tá, gente? É somente pelo Instagram. Vou dar um ponto de referência aqui pra vocês, ó. Eles ficam em frente ao shopping. Deixa eu pegar desse lado aqui. Eleven, tá, ó? A banca deles. É bem facinho de encontrar. Gente, ó, encontrei conjuntos plussais pra vocês. Do G1 ao G5. Por apenas 65 reais. É isso mesmo, amiga? 65 reais? 65, amiga. 65, aí. Obrigada. Ó, gente. O WhatsApp deles, tá? Qualquer dúvida, é só chamar. E, gente. Pra vocês pegarem os contatinhos que eu tô mostrando pra vocês. É só dar pause no vídeo, tá bom? E tira a print. Gente, eles ficam aqui em frente ao Shopping Eleven, tá? Você sabe me falar o material? Malha crepe, né? Malha crepe, tá, gente? 65 reais do G1 ao G5, ó. Detalhezinho de ziperzinho, tá? E nas cores pra vocês. Gente, olha só essa banca. Várias peças plussais pra vocês. Vocês me pedem muito plussais. E olha só, encontrei. Vamos primeiro mostrar esse primeiro modelinho aqui, ó. Opa! Amiga, essa aqui tá quanto? Esse, eu tô comendo pra 65. 65 reais no atacado. Olha só que linda! Uau! E os tamanhos? Ele é um tamanho único. Nossa! Mas ele é bem grande, né? Gostei! E aquele outro modelinho ali? O conjuntinho tá 35. 35, o conjuntinho? O conjuntinho malha crepe, ele tá 75. Eu vejo, eu tenho o G1 e 2. Uau! Gente, olha que gracinha esses macacão. Que coisa mais linda! Olha isso! Não, olha isso. Amiga, tá quanto? 40. 40 reais. E as numerações? Do 2 até 8. Do 2 ao 8. E é de soft, né? É de soft? Ó, gente, ela não tem cartão, tá? Mas ela fica aqui, ó, em frente ao Eleven, todos os dias, da 1 às 5 e meia da manhã. Qual que é o teu número, amiga? Pode falar. Meu número dividi 11. 11. 958. 958. 324. 324. 303. 303, olha isso. Amei! Obrigada, viu? Ai, gente, aqui do lado tem os casaquinhos TED. Esse é teu também? Sim. Ele tá quanto? Ele tá 25. Uau! 25 reais, gente, ó. Tem capuzinho, tá? Tem detalhezinho de zíper. Olha isso aqui. 25 reais. Colete também. E os coletes? Tá quanto? Colete tá 30. 30 reais, ó. Ai, gente, que coisa mais fofa. Eu não posso ver essas cores, gente? Olha isso. Ai, tem esses também. Amiga, esse aqui tá quanto? 35 reais, ó. Olha só, detalhezinho de orelhinha. Ai, eu amei! Olha esse aqui. Show! Gostei, gostei. Gente, dá só uma olhada nessas calças. Ai, que maravilhosas! Perfeito. Vou perguntar pra vocês os contatinhos, tá? E o valor. É tua, amiga? Isso aqui, não? É do moço. É do moço. Peraí que ele tá atendendo, gente. Olha, tem bastante variedade. Amigo, tá quanto? 50 reais. 50 reais? Tem variedade de tamanhos e é tamanho único? Tamanho único. E aquelas ali? E o valor? 50. 50. Você tem cartãozinho aí? Ó, gente, bastante variedade de cores. Ai, eu amei essa de onça. Olha que linda. De onça, não de zebra, menina. Tô ficando até doida. Ó, o cartãozinho pra vocês. O WhatsApp deles, tá? Qualquer dúvida, é só chamar. Ó, a moça abrindo aqui, ó. Ai, maravilhosa! Pantalona perfeita. E também tem as lisas. Gostei, gostei. Obrigada, viu, meu amigo? Bom, vamos ver o que a gente acha. Cuidado aqui com o meu braço. Gente, ó, mais uma banca aqui pra vocês. Vou perguntar pra vocês aqui. Amigo, tuas calças tá saindo quanto? Tá 45, eu coloco a calça e 50 no guardaí. E tem numerações? É tamanho PMG. Uau, tem cartãozinho aí? Gente, ó, e nas cores. Ai, uma cor mais linda do que a outra. Amei. E esses conjuntos, é teu também? É. Quanto? Tá 60, quantos anos? 60 reais o conjunto. Uau. Aqui o cartão. Ó, o cartãozinho dele. Já segue lá no Instagram, gente. E qualquer dúvida, chama eles no WhatsApp. Eu amei, perfeita. Já vou perguntar pra vocês, ó, sobre essa outra banca aqui que vende os... É tipo um vestido, né? Amiga, é tua? Tá saindo quanto? É 45. Essa mês também 45. Uau, 45. Tem numerações? É tamanho único. Gente, mas é grande, né? Gostei. Tem cartãozinho aí? Tem cartãozinho. Ai, gente, essa de onça tá maravilhosa. Pretinha. Ó, o contatinho dele aqui, ó. Qualquer dúvida, é só chamar no WhatsApp. Ai, essa área de Corino, né? Tá quanto? Tá 20. 20 reais. Tamanho único ou tem numerações? Tamanho único. P e M, só. Tem P e M. Ai, mas eu amei. Gostei, ó. Eles ficam aqui, ó, em frente à galeria Pagé do Brás, tá bom, gente? Ó, uma localização pra vocês. Obrigada, viu, meu amigo? Gente, tem muita coisa. A feirinha já tá quase acabando. Agora são quase 5 horas da manhã. Se não for 5 horas, né? Pra quem tem dúvida, a feirinha funciona de segunda a sexta-feira, tá bom, pessoal? Dá 1 hora da manhã às 5 e meia. Olha só essa outra banca também. Que top, gente. Tem uns conjuntos aqui, moda gringa, né? Show de bola. Casaco TED também, amiga? Deixa eu ver esse casaco TED aí teu. Deixa eu ver. Nossa, ele é pesado. Gente, não é levinho, igual a gente costuma ver. Esse casaco sai a quanto, amiga? É 120 esse. 120 reais, tá? E aí tem uns conjuntinhos também, ó. É malha canelada. Os conjuntos teus da saída é quanto? 50, porra. 50 reais. Aquele de calça dá quanto? É ele mesmo que é 50 de calça. Ali esse de zebra. O de zebra é vestido. Ah, vestido. 35. Então, ó. Vou deixar pra vocês o contatinho dela. Você tem o coletinho aí pra me dar? Não, eu não sei. Até o que você achou. Amiga, eu sou moleque. Aqui, ó. Gente, Bel e Bela, tá? Qualquer dúvida, chama no WhatsApp. Segue no Instagram. Lá no Instagram tem mais fotinha das peças que eles vendem, tá? Se você vende moda gringa, chama eles. Bom, continuando aqui. Gente, olha que lindo esses vestidos. Amiga, tá saindo quanto? 80 reais. Tem numeração? Tamanho único. Tamanho único. Qualquer um, 80? Ai, gente, que lindos. Maravilhosos, ó. Vou deixar pra vocês o contatinho delas, tá? Qualquer dúvida, chama lá. Ai, amei. Gente, olha que coisa mais fofa. Quanto você falou, amigo? 90 reais. 90 reais o conjunto. O colete, a rosa e a calça. São três peças, gente. Olha isso, que coisa mais fofa. Bem quentinho. Ó, aí tem bastante variedade de cores. Olha esse rosa. Ai, gente, olha. Eu fico doida. Vocês já perceberam, né? Que eu fico doida com essas cores de criança. Olha esse rosinha. Deixa eu vim daqui. Olha isso. Ai, eu amei. Vou deixar pra vocês os contatinhos, ó. Pedrosa. Modo infantil. Gente, que coisa mais fofa. Olha isso. Show. Ó, eles ficam aqui, ó. Em frente ao shopping Canindé, tá? É bem facinho de encontrar. Gente, ó. Vou tentar rapidamente mostrar pra vocês os pijamas de soft aqui, tá? Essa banca aqui, ela tem... Pijamas de soft, tanto infantil quanto adulto. Agora eles já estão desmontando. Mas chama no WhatsApp que eles façam pra vocês os tamanhos, tá? Me pediram muito o pijama de soft adulto. E aqui tem, ó. Os infantil e o adulto. Opa! Desculpa, Caminho. Deixa eu ver, vou perguntar rapidamente aqui. Amiga, os seus pijamas adulto tá quanto? De oito ao quatorze, sai trinta e cinco reais. Do oito ao quatorze, trinta e cinco reais. É, mas não é adulto, quatorze. Bom, gente, como vocês podem ver, tá muito lotado aqui. O pessoal tá guardando as coisas. Qualquer coisa, chama no WhatsApp, tá? Engarrafamento, pessoal. Engarrafou tudo aqui agora. E é isso aí, meus amores. Esse foi o vídeo de hoje. Mais um pouquinho da feirinha, da madrugada pra vocês. Eu vou ficando por aqui. Porque, como vocês podem ver, ó. Hoje tá lotado. Quase impossível de gravar. Sem falar que já tá quase na hora, né? Do pessoal se recolher. Mas, se vocês gostaram, clica no gostei. Se inscreva no canal. E deixa aí nos comentários o que é que vocês querem ver no próximo vídeo. Que eu, com certeza, vou achar pra vocês, tá bom? Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Protege as cabeças aí, pessoal. Gente do céu. Tá aparecendo o final de ano.